Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 6 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Aquário, hoje é um dia para se conectar com a sua intuição e seguir o fluxo da vida. Libere a necessidade de controlar todos os aspectos do seu dia e permita-se sentir a criatividade que flui através de você. Confie nos seus instintos e pare de se preocupar com os resultados. Sua energia e bem-estar estão intimamente ligados à sua conexão com seu próprio corpo energético. Preste atenção em como você se sente agora. Você se sente ancorado e estável ou inquieto e ansioso. Descubra o que faz você se sentir centrado e permaneça fiel a isso. Lembre-se de que o que você coloca em seu corpo também afeta a sua energia. Considere suas escolhas alimentares e como elas fazem você se sentir. Hoje é um dia para quietar sua mente e sintonizar-se com os sinais gentis de seus anjos. Confie que tudo está se encaixando e você está no caminho certo. A abundância virá quando você seguir sua intuição e se conectar com seu eu autêntico. Tente não perder o foco nos pequenos detalhes hoje, querido aquário, enquanto a lua crescente de câncer surge no alto. Embora este clima cósmico certamente liberte o sonhador interior, suas ambições podem não ser alcançadas se você não implementar trabalho árduo e uma estratégia razoável. Um elemento nutritivo entra em ação quando Júpiter é ativado, encorajando você a abraçar os elementos mais mundanos da vida com o coração aberto. Considere como a implementação de rotinas saudáveis pode levar você à linha de chegada mais rapidamente, procurando novas brechas no gerenciamento do tempo sem sacrificar suas próprias necessidades. Cuidado com suas palavras hoje, quando queiram ficar agitado, e evite conflitos desnecessários. Você enfrentará uma interação significativa hoje. Isso pode assumir a forma de um confronto ou algo mais brando. Mas seja o que for, fornecerá muito o que pensar e o manterá ocupado durante a maior parte do dia. Você não vai tolerar distrações hoje. No entanto, você precisa perceber que ficar obcecado com esse incidente não ajudará muito. Se você se concentrou em um projeto apaixonante enquanto Mercúrio Mental estava alojado em sua vida intensa e focada a oitava casa no mês passado, e girando o retrógrado de 23 de agosto a 15 de setembro, agora é hora de tirar as vendas e considerar mais o que o mundo tem. Oferecer À medida que Mercúrio entra em Libra e em seu reino de expansão, dê-se permissão para ir aonde quer que sua mente recém-aberta ou leve. Faça uma viagem se puder. Uma mudança de cenário lhe dará uma perspectiva totalmente nova. Se você não puder viajar até 22 de outubro, busque experiências de aprendizagem que o inspirem. Você pode precisar de alguma distância ou distanciamento de um problema para entendê-lo melhor, querido Aquário. Esperar que algo aconteça pode ajudá-lo a ver a luz. Vênus em seu setor de parceria forma hoje um relacionamento pequeno e desafiador com Plutão, o que pode apontar para a necessidade de fazer alguns ajustes. Com parcerias e relacionamentos próximos, você geralmente está em boa forma para suavizar as relações com outras pessoas atualmente, mas pode ser complicado chegar temporariamente a uma posição melhor. Mesmo que você tenha tendência a questionar as pessoas, provavelmente é uma boa ideia guardar isso para si por enquanto. Não se trata de desonestidade ou de encobrir as coisas, trata-se do momento certo. Compartilhar demais pode causar problemas agora, assim como pensar demais. Você pode precisar se afastar das situações para entender toda a história ou resignar-se a não saber tudo. O foco deveria estar na estratégia e nos planos de ação, em vez de manobras rápidas novamente hoje. Resumindo, Aquário, este é um dia para abrir mão do controle, conectar-se com seu corpo energético, cuidar da alimentação e ouvir as orientações de seus anjos. Confie em si mesmo e no processo da vida. Continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Hoje, Aquário, o rei de espadas, sugere que é um dia favorável para conversas e decisões mais importantes baseadas na lógica e na objetividade. Você pode se encontrar em uma situação em que precise lidar com documentos ou questões burocráticas, mesmo que não se sinta particularmente entusiasmado com isso. A energia desta carta incentiva você a enfrentar essas tarefas com clareza e determinação, mesmo que não sejam as mais atraentes. O rei de paus entra na conversa, indicando que você pode ter uma interação intensa ou uma discussão com alguém que possui uma personalidade apaixonada e enérgica, possivelmente Ares, Leão ou Sagitário. Essa conversa pode não ser totalmente harmoniosa, mas é fundamental lembrar que você tende a abordar as coisas a partir da lógica e da moralidade, enquanto essa pessoa é guiada pela paixão. Pode ser um pouco frustrante para você, mas mantenha a calma e a objetividade em suas interações. O 3 de espadas sugere que você pode enfrentar um momento desafiador em seus relacionamentos ou em sua vida em geral hoje. Pode haver uma situação em que você sinta que alguém está agindo de forma egoísta ou excessivamente confiante, o que pode afetar sua autoconfiança. Este conflito pode estar relacionado com uma questão que já existe há algum tempo e requer encerramento e resolução. Em resumo, hoje pode levar a conversas importantes e possivelmente desafiadoras. Mantenha a cabeça fria, use sua lógica e moralidade para orientar suas ações e decisões e lembre-se de que algumas situações exigem encerramento e abandono de ilusões. Aproveite esta oportunidade para ter uma perspectiva mais clara das coisas, mesmo que pareça um pouco desconfortável no momento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer mudar na sua vida profissional, Aquário? Talvez seja a hora de ouvir sua voz interior quando se trata de trabalho durante o último quarto minguante em câncer. Você pode sentir que precisa de algo novo em sua vida profissional para torná-lo mais produtivo. A energia lunar pode aludir intuitivamente ao que você deseja priorizar, como construir uma rotina de trabalho melhor ou capitalizar hábitos mais saudáveis. Você também pode ver essa alunação como uma chance de se afastar de sua vida profissional atual se quiser procurar novos empregos. Pode haver o risco de permitir que as coisas se acumulem sobre você neste momento, por isso tome cuidado para não deixar que tudo pese sobre você, o que pode resultar em pensamentos negativos. Você pode estar confuso neste momento e não ter certeza de que direção tomar. Isso pode trazer alguns pensamentos negativos, por isso é importante lembrar-se de suas conquistas até o momento e de seus planos de longo prazo. Existem grandes oportunidades para você no horizonte. É só uma questão de paciência. Confie que tudo vai se encaixar e vai dar certo. Não deixe que os pensamentos negativos dominem você e confie sob esta energia lunar que as coisas vão dar certo. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de outubro são 29, 13, 44, 27, 48, 19. Amor diário Você teve estrelas particularmente da sorte em torno do desejo do seu coração por muitos longos meses, Aquário. A doce Vênus, nossa deusa planeta do amor, da atração e da beleza, está parada no céu em sua sétima casa solar de parcerias desde junho. No entanto, esta energia irá fracassar e chiar à medida que avança e muda o caminho a seguir. Em apenas alguns dias, Vênus deixará leão para trás para se aventurar no próximo signo do zodíaco. Isso significa que é importante focar imediatamente na união, do compromisso em dançar com uma chama gêmea, se puder agora. Encontre camaradagem Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em câncer e na sua sexta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Por que se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório? Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho Há uma grande chance de mudar completamente de emprego ou mesmo de direção de sua carreira hoje. Algo que você tratou apenas como um hobby até agora pode se transformar em uma forma de ganhar dinheiro. Você pode desistir do seu trabalho para se concentrar em tempo integral nisso. Embora isto possa parecer assustador, os resultados serão muito encorajadores e, embora possa levar algum tempo, acabará por se tornar financeiramente compensador. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a luz está em câncer e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Você tem negado algum aspecto de sua saúde física ou mental nos últimos dias. Hoje é o dia da clareza. A casca protetora da negação será removida e você enfrentará a verdade sobre sua saúde hoje. Este é o primeiro passo positivo para a recuperação, pois agora você pode fazer exatamente o que precisa ser feito, exceto apenas negar a situação. Durante esse trânsito, o aquariano pode se sentir mais independente e pouco convencional. Para apoiar esta energia, atividades de autocuidado, como explorar novas ideias e conectar-se com pessoas que pensam como você, podem ser úteis. A ametista é um cristal que pode ajudar a melhorar a intuição. A incorporação de alimentos como proteínas vegetais e frutas frescas pode ajudar a sustentar o corpo. Aquário pode se beneficiar de exercícios como yoga ou pilates que enfatizam o movimento consciente e a flexibilidade. Família e amigos A regra de ouro do relacionamento diz que você ouve o seu coração. Deixe seu coração governar sua mente desta vez. As pessoas ao seu redor não poderão julgar seu parceiro. Portanto, não busque o veredicto dele sobre sua vida amorosa. Siga seu coração e mantenha sua autoestima. O que importa para você é a pureza do seu relacionamento. Você provavelmente tem estado em uma jornada de exploração profunda ultimamente, aquário, ou pelo menos é isso que os planetas estão sugerindo. Nas últimas semanas você hospedou o comunicador Mercúrio em sua sensual oitava casa de amor e intimidade, que é praticamente o setor mais intenso do zodíaco. Você pode ter quebrado algumas barreiras com um parceiro ou questionado suas próprias crenças quando se trata desses assuntos da oitava casa. Esta energia impressionante muda hoje, no entanto, quando Mercúrio dá adeus à Virgem e salta para amar Libra e sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e altos ideais. É hora de sair pelo mundo e descobrir tudo o que ele tem a oferecer e, embora você encontre muitas ideias e informações novas para despertar seu interesse, não deixe de levar todas as novas experiências que adquiriu recentemente no quarto. Junto com você em sua jornada pelo mundo. Compatibilidade. No trabalho escorpião. Apaixonado leão. Consorte Ares. Sua cor da sorte hoje. Dourado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.